Recebi uma pergunta sobre qual a importância da monitorização intraoperatória. Quando a gente fala de monitorização intraoperatória, é uma das revoluções que modificaram muito o tratamento neurocirúrgico. Então, antigamente, você induz um paciente, o paciente está sedado, você começa a operar ele. Você não tem possibilidade, durante o procedimento, de ter informações, porque o paciente está dormindo, ele está num coma induzido durante a cirurgia. A eletroneurobiografia, o eletroencefalo também, foram exames que começaram a dar informações funcionais do paciente. O que se fizeram? Começou a se analisar todas essas informações que a gente já tem em exame, que a gente faz complementar e pensou. E se a gente coloca isso dentro do procedimento cirúrgico e começa a ter informações, vamos dizer, em tempo real. Você está fazendo o procedimento, você vai operar uma hérnia de disco, está comprimindo a raiz nervosa, eu vou estar manipulando próxima à raiz nervosa para tirar aquela hérnia, e vai ter alguém na sala fazendo esses exames constantemente e dando feedback para o cirurgião. Então, dentro da neurologia, o pessoal que já fazia neurofisiologia começou a estudar e começou a criar essa especialidade, que vai ser um neurologista que especializa em neurofisiologia e que ele se especializa na monitorização intraoperatória do paciente. Eu peguei, no início dos anos 2000, essa revolução, porque era algo que já existia, mas não era tão popularizado. Isso cresceu de forma muito importante, porque dá um feedback muito bom para o neurocirurgião. Então, muitas vezes tem tumor próximo da área motora e você sabe que tem um risco de, durante o procedimento, você estar manipulando aquela região. Então, você consegue fazer e mapear o cérebro do paciente durante o procedimento. Eu costumo dizer que nada é tão importante para mim, quando estou operando, e dá uma segurança grande quando você está analisando cada etapazinha do paciente e vendo se aquilo tem uma área eloquente ou não tem uma área eloquente. Por mais que você entenda de anatomia, você saiba cada região do cérebro. A gente sabe que o cérebro humano tem diferenças entre uma pessoa e outra. Óbvio que tem área motora, áreas que são muito fixas, mesmo comparando indivíduos diferentes. Mas você está lidando com o paciente de um tumor, por exemplo, que pode desviar aquela estrutura, que pode modificar aquela anatomia. Então, a gente vai estar operando um cérebro que não é normal. Por mais que a gente saiba a anatomia normal, por mais que a gente saiba que um exame de ressonância as variações que podem acontecer, nada dá mais segurança para a gente, neurocirurgião, para o paciente também, do que a monitorização intraoperatória. Então, por isso que tem sido uma constante. Para mim, em cirurgia de coluna, eu faço quase em todos os pacientes, quase a totalidade dos pacientes, porque isso dá uma segurança muito grande para a gente. No caso dos tumores, das lesões intracranianas, também a neurofisiologia tem sido utilizada. As informações que eles dão ajudam muito a gente. Hoje a gente ganhou artifícios com a neuronavegação e a neurofisiologia também agregou muito ao neurocirurgião. Então, espero que tenha ajudado para você entender melhor que a monitorização intraoperatória e por que essa técnica revolucionou tanto e tem sido tão utilizada no dia a dia, porque ela dá essa segurança para o neurocirurgião. Obrigado. Obrigado. Obrigado.